a gente poder compartilhar com vocês o que Deus fez na minha vida, como as testemunhas tão importantes aqui, como o Sideral, o André, o Alex, se ficar falando aqui eu fico falando a noite inteira, era uma vez um menino nascido na cidade de Passos, Minas Gerais, filho de pastor, nascido e criado na igreja, aprendeu a palavra de Deus, aprendeu a orar, aprendeu a ler a palavra, aprendeu a jejuar, e ouviu a vida inteira o pai dele dizer que existia um caminho, e que esse caminho era Jesus, com 5 anos de idade, esse garoto Tales, já estava aqui no culto da igreja, lá em Passos, em Minas Gerais, se louvando e adorando ao Senhor Jesus, com 5 anos já era solista do coral, e a minha vida era igreja, porque filho de pastor, quando está na igreja, está na igreja, quando está em casa também está na igreja, porque o pastor leva a igreja para casa, e quando a gente está na igreja, a gente conversa de igreja, quando a gente está em casa, a gente conversa de igreja, e a minha vida era na igreja, com 10 anos de idade, esse menino nem pensa no mundo, mas sempre gostou de cantar, e sempre recebeu elogios de muitas pessoas, dizendo, você tem talento, você é bom, você tem que mostrar isso para as pessoas, mas eu canto na igreja, não, mas você tem que cantar, é fora da igreja, tem que mostrar isso para mais gente, Deus não está nem aí com isso não, desde pequeno eu ouvia palavras, e profetas diziam, Tales, Deus te separou desde o vêncio da sua mãe, tem algo maravilhoso para você, e de repente esse menino começa a dar ouvidos a esses elogios, e ele começa a assistir os shows na cidade, ele fala, nossa, eu acho que eu posso fazer isso também, e de repente uma paixãozinha pelas coisas do mundo começa a brotar no coração, e de repente, nos grandes shows na praça da minha cidade, eu assistia aqueles grandes, eu olhava e falava, nossa, meu sonho está ali, mas naquela época a igreja, você não pode fazer isso, você tem que cantar assim, não pode gritar muito, eu gosto muito de gritar, quantos sabem que eu gosto de gritar aqui, deixa eu ver, se já chegou uma irmãzinha para mim na igreja, falava assim, Tales, minha mãe gosta, a gente gosta do seu CD, mas minha mãe falou que você grita muito. sonhando com o mundo, sonhando com as coisas do mundo, tendo crescido na igreja, nunca tinha tido a oportunidade de sair na noite, de curtir uma festa, de quebrar tudo, e eu vi às vezes alguns amigos, alguns amigos dos meus primos, a família, o pessoal chegando, pô, estou chegando de tal lugar, uma festa, de três dias, e eu olhava assim, porquê que eu não posso? Porque você é da igreja, não quer dizer que essa igreja está me atrapalhando. Um dia eu recebi um telefonema, nesse telefonema era um amigo meu que dizia assim, Tales, 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 tudo bem, tudo bem, sabe quem está falando? Fulano, ô fulano, tudo bem? Cara, deixa eu te contar, o Jota Quest, quem conhece uma banda aqui de Vila Gerais chamada Jota Quest? Aleluia, ô glória, mas tem que dar glória mesmo que é por causa do Jota Quest que eu estou aqui. Aí eu falei, o que que tem? Cara, os caras estão procurando dois negão para cantar com eles, um sou eu e o outro é você. Eu falei, e eu? Mas e Jesus? Jesus não vai gostar. As pessoas estavam na mesa ali comigo e falaram, você acha que Jesus vai ligar? Não, mas eu canto para Jesus, meu pai ensinou que a gente tem que cantar na igreja, adorar o Senhor. Cara, você vai perder a oportunidade de cantar com Jota Quest, cantar na igreja. Eu falei, Jesus, acho que eu vou. O que que eu tenho que fazer? Você tem que vir para Belo Horizonte agora. Eu falei, mas que dia que vai ensaiar? Ele não vai ensaiar nada, não, tem que vir lá logo, ele vai gravar e eu falei, meu Deus, faz o seguinte, Jesus, fica aí que eu vou ali. Eu perdi a oportunidade. Eu não estou falando mal do Jota Quest, nem falando que o Jota Quest não é de Deus, e nem falando que o Jota Quest me tirou do caminho de Deus. Eu estou dizendo para você que eu não tinha as minhas convicções em Deus. Sabe quando você recebe uma proposta que o seu coração faz assim? E às vezes a gente só não vai porque a gente é crente, sabe? Eu não vou porque eu sou crente. Porcaria. Se eu não fosse, eu podia ir. Você quer saber? Eu vou. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, estou dentro da televisão. No interior, irmão, a minha cidade tinha, na época, uns 90 mil habitantes, ninguém, a gente não tinha informação de nada, ninguém sabia de nada, nem tinha. Estava começando esse negócio de internet, nem sei se tinha isso, nem nada. E quando eu cheguei lá, me lembro que nós fomos fazer um show, e quando eu cheguei, eu olhei nos bastidores assim, e uma galera, festinha, e eu vi uma pessoa fumando um cigarro, e eu falei, o que você está fumando aí? Um cigarro. Eu falei, que cigarro é esse? Um Cauton vermelho. Aí eu falei, hummm. Aí ele falou, mas você fuma? Eu falei, acho que eu fumo. Mas você não é da igreja? Aí, já chegou aqui, né? Não, porque falaram que ia vir dois negãos cantando. Um não era, e o outro era da igreja. E você é o da igreja. Eu falei, rapaz, quer saber? Me deu um caldo, teve aí. Mas logo aprendi, tomei gosto, mas eu ia gostar do negócio. Cheguei lá no botequinho e falei, a moça, me dá um caldo vermelho. Ela apresentou aquele maço. Eu falei, agora eu fumo. Naquela festa, eu via pessoas tomando uma bebidinha. Eu falei, o que é isso aí? Isso da bebida. Whisky com energético. Falei, hummm. Deixa eu ver isso aí. Rapaz, você bebe? E eu peguei. Mas que delícia. Faz um pra mim. E tomei um, tomei dois. E eu vi que de repente as coisas ficaram mais fáceis pra mim. Estava em outro lugar, um outro dia. Eu vi pessoas fumando um cigarro diferente. E eu falei, Que cigarro é esse aí? Que cheiro é esse aí? Um cigarro. Um maconha. Falei, essa aí que é a maconha? Falei, é. Deixa eu ver se essa é uma maconha. Rapaz, não é você? Onde que tem mais? Um dia eu estava no palco e eu ouvi assim, Lindo! Aí eu olhei e riu? Riu? Falei, não. Ah, ah, ah. E eu acostumava com aquelas mais feinhas lá do interior. Eu já chegava logo Quando eu ia chegar Nas duas que eu já tinha tido na vida Quando eu ia chegar Eu já ia na maestrinha logo Para não ter erro Mas de repente você olha na frente assim Tem aquela assim, ó Meu Deus Com aquele decote E eu falei Eu vou entrar lá dentro E eu falei Para o meu parceiro Será que se depois acabar aqui E eu descer lá Ela vai continuar falando assim Ele falou Vai Eu falei Mas eu não era lindo, gente Minha mãe nunca me chamou Nem minha mãe nunca falou Que eu era lindo Porque lá em casa era assim, ó Era teteinha Ou cheiro verde Não tinha lindo Então eu não sabia De repente eu cheguei De pé daquela moça E ela Aquele cheiro Aquela coisa Eu falei Meu Deus Será que é isso mesmo? Ela Hum, você é linda Eu falei Mas não sou Não, mas está valendo Aí de repente Você arruma uma aqui Outra ali Outra tal E aí quando eu olhei No meu celular Tinha uns 100 telefones Delas Uma de cada cor De cada espécie Em cada cidade Diferente Todas Quando eu olhei Em pouquíssimo tempo Eu estava fumando Duas carteiras de Calton vermelho Por um dia Eu tomava uma garrafa De uísque Todo dia E fumava Trinta gramas de maconha Às vezes cinquenta Todo dia Eu amava um montão De namorado Todo dia Às vezes o Espírito Santo Falava Ei, ei, ei Quem conhece a palavra Sempre recebe um toquezinho Do Espírito Santo Mas O meu coração Foi logo arrebatado Por aquelas coisas E de repente Eu comecei Eu descobri um comprimidinho Que você colocava na bebida Que você ficava doido Mas doido Eu me lembro Um dia que terminou Um show E eu saí Do palco Falei Nossa, eu estou apertado demais Eu preciso ir no banheiro E eu desci Doido, doido Cheguei no banheiro Não sei se o banheiro não abriu Estava trancado Não sei o que era Eu não consegui abrir Saí correndo Fui num cantinho E aí tinha umas árvores Umas pedras Um lugar escurinho Eu cheguei Falei Nossa, eu vou fazer xixi aqui mesmo E aí fiz ali E quando eu estava voltando Depois eu vi uma confusão O pessoal da equipe técnica Falei Você é louco Você não sei o que O cara vai te bater Eu falei Aquelas pedras e árvores Que eu achei que eram pedras e árvores Eram um casal E eu fiz xixi no casal Deixa eu dizer uma coisa pra você O diabo não derruba ninguém de uma vez Diga pro seu irmão Pequenas porções E depois ele te diz assim Você cai a primeira vez E ele fala Você vai confessar pra quê? Você vai cair de novo Não, não vou não Não vou não Não vou cair de novo Depois que caiu três Já era Mas meu pai estava orando por mim O meu pai estava crendo Que o Deus do impossível ia agir na minha vida Mas eu queria quebrar tudo mesmo Um dia eu estava num show Doidão E chega um pastor lá no show Pastor André Valadão De toquinha na cabeça Uma camisa diferente Um colar Foi que o pastor Meu querido Jesus Tem uma obra na sua vida Falei O que que esse pastor Saiu lá dela Agui pra ele falar de Jesus Pra mim aqui E o pior é que ele entrava Lá dentro Lá no camarim Lá no cantinho Assim chegava Tem que ficar firme com Jesus Ele falou Não pastor Eu estou firme Um bafão de Bafão de cachaça Depois ele apareceu De novo Em outro lugar Eu lembro Direitinho que eu cheguei Para o amigo meu Mirim Falei assim Mirim Não deixa esse pastor Entrar aqui mais não Vocês não tem poder Nem para proibir Esse pastor de entrar aqui Não é possível Aí esse dia ele falou Não, não, não Nós não vamos Não pode deixar que eu vou Talé Pode deixar que nós vamos Vamos agilizar aqui Quando eu olho O pastor Está ali dentro do camarim Meu pai orando O pastor André cercando É o anjo, né? Deus manda o anjo E eu gostava de estar perdido Tem gente que é perdido Que quer sair Tem gente que está perdido Que gosta Eu gostava Um dia nós tínhamos Dois shows em Curitiba Que era um lançamento De uma turnê nova E esse dia eu falei assim Eu vou quebrar tudo Tinha uma turma em Curitiba Daquela bem assanhada Eu peguei o telefone Liguei e falei Moçada Tô chegando Vocês estão sabendo Dois dias de show Eu estou chegando Nós vamos ficar três dias Nós vamos ficar louco Eu quero desesperar De tanto ficar doido Que esses três dias Vão ser demais Vão ficar três dias Aí já contratei a turma Chamei tudo Falei o primeiro dia O esquenta lá no meu quarto Mas eu não sabia Que nesses três dias Deus estava preparando Algo totalmente diferente Para mim Deixa eu dizer uma coisa Para você aqui Essa noite Pode apaladir mesmo Jesus Talvez você esteja Me ouvindo aqui Falando nesse malo aí Vou sair daqui Vou encher a cara Você não sabe O que Deus tem preparado Para você A partir de hoje A sua vida Nunca mais vai ser a mesma Em nome de Jesus Chega de falar Das coisas que o diabo fez Agora eu vou falar O que Deus fez Mais uma vez Irmãos Pelo amor de Deus Eu estava Só eu daqui Falando Jota Quest Deu bebida E maconha Mulher Eu não tinha nada Com Jota Quest Jota Quest São cinco pessoas Eu era contratado Do Jota Quest Mas para mim Eu estava bom demais Eu tinha a minha galera Eu tinha as minhas turmas Eu fumava a minha maconha Com outro povo Bebia Chapava louco Para o outro lado Tanto que um dia O empresário de Jota Quest Chegou para mim E falou assim Talvez você vai ter que assinar Um termo para mim Que se você morrer na estrada Não é culpa da gente Então você vai sair daqui Falando Entendeu irmão Não, não Foi eu Fui eu Eu, 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 eu E eu cheguei Esse dia em Curitiba Gente doido Primeiro dia de festa Quebradeira total Dormi madrugada Chapação Loucura Segundo dia também Terceiro dia também No terceiro dia Eu estava tão cansado De ficar doidão Que eu tinha ficado Os outros dois E o terceiro dia O dia inteiro Que eu fui para o meu quarto Eu fui para o quarto E no meio do caminho Encontrei Um amigo meu Lá do Rio Ele falou Bora fumar um negão Eu estava cansado De tanto fumar De tanto beber Mas já que já está no inferno Abraça o capeta logo Aonde que vai ser? Aqui nesse quarto Acende para nós E quando eu acendi Nós começamos a fumar Eu fechei o olho para viajar Doidão Depois de estar Carregado de pecado Eu acho que nesse dia Eu ultrapassei O limite de Deus E a taça De Deus se encheu E Deus estava muito bravo comigo E eu estava ali Viajando Fumando Quando eu ouvi assim Vamos fumar mesmo Que nós vamos Estarmos para o inferno Eu falei Eu não vou para o inferno Irmão imagina você ali Doidão Viajando Pensando em No Fred Flinson Sei lá em que eu estava pensando E de repente Eu falei Vamos fumar mesmo Que nós vamos Tudo para o inferno Minha reação foi dizer Eu não vou para o inferno E meu amigo Pequenininho Com a vozinha fininha De repente ele virou assim Vai sim Porque você é o pior Eu não quero Eu não quero Mas você vai Eu não quero Eu não quero E na minha mente Naquela hora eu falei Meu Deus do céu Esse cara está encapetado Porque eu conheci Eu cresci na igreja Lembro quando eu contei Que um menino Cresceu na igreja Ouvindo que o pai disse O caminho da salvação é esse Tem que fazer isso Tem que andar na palavra Tem que orar Eu falei Esse cara está endemoniado E eu ouvi falar Quando esse povo está endemoniado Que a pessoa não tem autoridade Ele vai me bater Ele vai me matar Meu Deus O que eu vou fazer Nossa Jesus Que eu vou Eu pensando Eu falei Nossa vou chamar Jesus aqui Porque se esse homem Começar me bater Aqui dentro dos quartos Eu doidão Cachaçado Fumado Esse homem começa a me bater Quebra o quarto Ainda vou ter que pagar tudo E vai dar bom rolo para mim Eu vou entregar minha vida Para Jesus aqui Nem que depois eu desentrego É cheio de gente Que entrega a vida para Jesus E depois desentrega Nessa época Em que as pessoas pregam Sobre aquilo que Deus pode dar E não aquilo que Deus é E que Ele pode fazer Na sua vida Senhor Eu vou fazer campanha Essa terça-feira São 20 terças-feiras Senhor O Senhor me dá O meu carro Que eu quero Senhor E se o Senhor não me der O Senhor vai vir Senhor Porque essa palavra Falou que o Senhor vai dar E se o Senhor não me der Eu vou sair da igreja O que Deus tem para você É muito maior Do que isso Que você está pedindo para Ele O que Deus tem para você É a salvação eterna Em Cristo Jesus É isso que Deus tem para você Aí Ele olhou para mim assim Eu falei Vai me bater Ele falou Você vai para o inferno Eu falei Eu não vou para o inferno não Ele falou Vai sim Eu não vou não Eu falei Eu vou chamar Jesus E agora Eu falei Eu não vou para o inferno não Porque Jesus tem um plano na minha vida Eu sou bobo Lembrei né Jesus tem um plano na minha vida E se eu entregar minha vida para Jesus aqui Ele vai fazer uma obra na minha vida Você vai ver que eu não vou para o inferno E eu sei que Jesus tem um plano na minha vida Ele vai mudar minha vida Eu vou entregar minha vida para Ele aqui agora Eu entrego minha vida para Jesus E quando eu falei isso O capeta regalou o olho assim E de repente o capeta largou o meu amigo sozinho comigo E eu falei Eu não vou para o inferno não E o meu amigo falou assim Por que você está falando assim comigo? Eu falei Você está falando que eu vou para o inferno? Ele falou Eu não estou falando nada disso Eu falei Eu já ia embora Ele disse que esse capeta volta Esse meu amigo até agora Ele não entendeu nada De repente a vozinha dele Por que você está falando assim comigo? Eu falei Agora Vazei Eu fui para o meu quarto Mas eu falei coisas muito fortes ali Jesus tem um plano na minha vida Eu vou entregar minha vida para Jesus E se eu entregar minha vida para Jesus Você não vai poder mais Me levar para o inferno E quando eu entrei no quarto Uma vozinha falou assim Eita Alice Lá dentro de mim Você vai voltar para mim? Ah Eu não senti aquilo há muito tempo Presença de Deus Voz de Deus Eu fingi que não estava ouvindo Eu falei Nossa Ainda bem que eu fugi do capeta Sarei da cachaça Sarei da maconha Sarei de tudo Ainda bem que eu fugi Eita Alice Você falou lá Que ia voltar para mim E que se eu tivesse um plano na sua vida Senhor Eu falei Eu falei Jesus Você está complicando a minha vida Mas aquilo ficava mais forte A cada segundo E Tales Você vai voltar para mim? Volta para mim Eu tenho grandes coisas na sua vida Eu falei Por que eu estou lembrando disso agora? Meu Deus Eu falei Se eu voltar para Jesus Eu vou ficar pobre Deixa eu contar um negócio para vocês Antes de Eu era vidraceiro Sabe o que é vidraceiro? Sabe? Que pão vidro lá na casa do povo Mas eu não era desse pão Que pão vidro não Eu andava numa motinha RDZ 125 Passando na rua E olhando para a janela das carras do povo Aí quando tinha um vidro quebrado Eu parava Aí abria a senhora A senhora quer trocar o vidro? Não meu filho Eu vou pôr o papelão Aí um entrava na motinha E achava outro Oi minha senhora A senhora quer colocar o vidro aí? Eu vou falar com meu marido Amanhã você volta Tá bom Aí voltava Oi minha senhora Você falou com seu marido? Não Eu vou pôr o papelão Tem vários de papelão Aí quando eu achava um que ia colocar o vidro Às vezes eu ia entregar para o vidraceiro Mas o vidraceiro não podia Eu falei não deixa que eu coloco Aí eu comprava o vidro na vidraçaria e levava E na hora de colocar o vidro eu quebrava o vidro Eu tinha que pagar Vidraceiro ruim E aí eu pensei Mas se eu for para Jesus eu vou ter que parar de cantar aqui no Jota Quest Vou ter que parar de fumar maconha Vou ter que parar de beber Vou ter que parar de chapar Vou ter que parar de sair E ó Lindo Nunca mais Vai ter que voltar para aquelas Aquelas Hein? Aquelas Belitas Aquela que você anda de mão dada só com o ponte do dedo assim para soltar Eu falei Jesus deixa eu falar um negócio para o senhor Viajar todo final de semana Nem precisar fazer agenda eu faço Quinta, sexta, sábado, domingo show direto Ganhando dinheiro Morando onde eu quero Com o carro que eu quero Com as namoradinhas Com as minhas droguinhas Mas o Espírito Santo continuava dizendo Tales Que eu tenho para você muito maior do que isso Eu falei Mas se eu ficar pobre Eu não vou aguentar mais Você não é aquele menino que cantava No No O meu coração estava tão perdido Tão desgraçado E tão longe de Deus Que a proposta do mundo Que o cigarro Que a maconha Que as drogas Que as bebidas Que a prostituição Que o adultério Era muito mais importante para mim Do que a presença de Deus Eu preferia No março de Calton A presença do Espírito Santo Mas o Espírito Santo continuava assistindo Ei Tales Você tem que voltar para mim Volta para mim Eu passei a noite ali desesperado Custou amanhecer Amanheceu Eu levantei Gente passou Parece que a vozinha parou Ei Tales Deus não desiste de você Meu irmão Deus não desiste de você Caravilhoso Eu falei Não mas eu preciso parar de ouvir isso Gente eu não estava ali isso ontem Estava festa Pelo amor de Deus Eu vou comprar Eu vou comprar Porque quando a gente compra A gente fica feliz Quem gosta de comprar A gente fica feliz quando compra Deixa eu ver Tem gente mentindo aí Quem gosta de comprar Eu amo comprar Levo até o regulado da minha esposa direto Eu gosto de chegar em casa Com a sacolinha Aí eu abro a sacolinha Para ver se aquilo que eu comprei Está lá dentro É bom demais comprar Eu falei Eu vou comprar Porque eu fico feliz E aí eu esqueço isso Pelo amor de Deus Aí liguei em uma loja lá Que eu gosto lá de Curitiba Falei Ô amigo Eu queria comprar Ah não Nós estamos aqui no endereço Eu falei Não mas eu não quero ir aí Eu quero que você venha aqui Vem aqui rapaz Eu estou no hotel tal Estou cantando aqui Com a banda tal Estou aqui hospedado Vou ficar com aquele Ah não dá ir aí Mas o que eu levo Eu falei Traz tudo aí Traz tudo que você tiver Na coleção nova Qual o tamanho? O tamanho é esse Ah então eu vou E a vozinha Tales Você vai voltar para mim? E aí Enquanto aquele moço Se encaminhava para o hotel Eu comecei a chorar Eu falei Por que que eu estou chorando? Tem tudo que eu quero Eu vivo a vida que eu quero E eu comecei a me perguntar Por que que eu estava chorando? E a resposta era Você está tão longe Tão longe Tão vazio Tão perdido Tão sujo Que Deus Enviou o Espírito Santo Para te convidar Para uma vida Cheia dele E da presença dele E você não consegue Abandonar Esse seu prazerzinho De cinco minutos Idiota Que te leva para o inferno Você está tão perdido Você está tão louco Que o próprio Deus Está fazendo uma proposta De vida eterna para você E você não consegue Dizer sim Porque está cego Na mão do diabo Irmãos De repente Toca o meu telefone E eu atendo O senhor Tales É Ó chegou um rapaz Aqui embaixo Ele falou que está com as roupas Aqui para o senhor Falar que vai comprar Eu falei Ó é isso mesmo E eu chorando E ó O moço O moço O moço vem De repente Toca a campainha do quarto E eu abro a porta E aquele moço Com as sacolas E ele vem entrando E eu olhando para ele Segurando aquele choro Tem dois tipos de choro Tem aquele que você chora Você não quis E tem aquele que você E eu estava segurando esse E ele olhando Entrando com a sacola E de repente eu não aguentei E eu olhando para mim assim Tipo assim O cara me liga na loja Para trazer a roupa Tudo aqui no quarto Para ele comprar E eu assino para vender Quando eu abro a porta Com a sacola O cara começa a chorar Com esse beição E ele olhou para mim assim E começou a chorar também E eu falei Agora eu estou ficando doido mesmo Porque eu Eu acho que essa droga agora Bateu no tampão da minha cabeça Porque eu fiquei louco Porque esse homem está aqui chorando E eu chorando E ele pensando de mim Eu pensando dele Por que você está chorando Eu não sei Eu também não sei Mas eu sabia Porque eu estava chorando Só que eu estava Querendo saber O que estava acontecendo De repente a coisa começou a ficar Baranga demais Dois homens no quarto Fechados chorando Alto Aí Eu sei Por que eu estou chorando Sabe Eu estou chorando Porque Deus está me fazendo Uma proposta Para eu voltar Para os caminhos dele Me convidando Para voltar E eu estou Tão perdido Tão perdidaço Eu não quero voltar Porque a presença de Deus Não significa nada Para mim Aí ele olhou para mim E falou assim Eu também sou desviado Eu falei Deus O senhor mandou um desviado Aqui Isso eu falei Deu na minha cabeça Eu falei O que esse desviado Vem fazer aqui Eu pensei Que ia chegar Um pastor Assim Meu filho Eis que te digo Que de hoje em diante Nunca mais Andarás Por essas terras Aí você manda Um desviado Com essa sacola Desviada Também Irmão O que você vai fazer Com desviado Dentro do seu quarto Você precisando Voltar para Jesus Nós começamos A conversar Sobre Sobre Deus E chegando Em algumas conclusões Dois perdidão Doidão De repente Eu olhei para ele E falei Você precisa firmar Viu Chorando Assim Ele Você também Viu Porque quando eu vivia Com Jesus Era assim Assim Assado Mas depois Que eu Mas é Eu falei Você precisa Endireitar Fazer Heredas Dois desviados Conversando Numa situação Preparada por Deus Chegaram a uma conclusão Não existe vida Nem alegria Nem paz Sem Jesus Cristo Não existe nada Que você tenha Nenhum lugar Que você chegue Nada que você alcance Que se compare A presença de Deus E a gente estava assim Nós estamos perdidos mesmo Nós estamos precisando A obra de Deus E ali começou A obra de Deus Na minha vida Uma coisa É você voltar Para Jesus Aí a gente Vamos voltar Para Jesus Então vamos Senhor E largar as coisas E largar aquela vida Levanta Mas cai Levanta Cai Levanta Cai Não tem Força Não tem Raiz De vez em quando Ligava Um pastor Telefone Tocava 031 Alô Tá leco Quem é? É o pastor André Valadão Nós amamos você Nós queremos Te abençoar Queremos cuidar De você Ela conhece Sua casa Meu Deus Acho que Jesus Acho que Jesus Acho que Jesus Está me querendo Uma coisa É você deixar Aquilo que te impede De ser de Deus A outra coisa A outra coisa é você Agarrar o Espírito Santo E dizer Senhor Eu te quero Para sempre Não te largo Nunca mais Sabe onde estava Meu coração Nas coisas do mundo Eu gostava Eu gostava de cantar Eu gostava de mostrar Minha voz Eu ainda gosto Mas hoje Eu sou cheio Do Espírito Santo E eu tomei uma decisão Por isso que é importante A gente pregar É importante A gente falar De Jesus Para aquelas pessoas Que precisam Que tem dificuldade Porque no momento Quando a coisa apertar Para ela Ela vai procurar você E quando Eu decidi voltar Eu liguei para um amigo nosso Aqui da igreja Falei Eu preciso Preciso falar com o pastor Márcio E o pastor Márcio Foi almoçar comigo E ele olhou para mim E disse Filho Deus não precisa Do seu talento Mas ele quer muito Do seu coração Sabe o que eu estava esperando Ele me dizer? Vagabundo Vagabundo Você não podia ter feito isso Porque era isso Que muita gente me dizia Deus vai pesar a mão Não sei Hora que Deus pesar a mão Não sei Você vai ver O que Deus vai fazer Fulano morreu E ela brincar Quando ele falou Deus quer muito O seu coração Eu tive Uma revelação No meu coração Daquilo que eu tinha que ser E Deus falou comigo Se você entregar O seu coração Para mim Completamente Eu vou te encher Da minha presença E vou devolver A unção Que um dia eu te dei Mais uma coisa Irmão É você voltar E aquele telefone toca Fulana Aí aparece a foto dela Aí você fala Eu não posso atender Mas eu vou Só um pouquinho Alô Não, não vem aqui não Não, não vem aqui não Porque é melhor não Não, não Não, mas vem só um pouquinho Mas traz alguém Traz alguém Cai de novo Um dia eu cheguei para Deus E falei assim Deus Eu estou perdido Eu sei que o Senhor me quer Eu estou perdidaço Eu gosto de estar perdido Eu preciso que o Senhor Me faça sentir Nojo desse pecado Nojo dessa vida Porque eu gosto dela E foi daí que veio Me molha Me lava Me ensina Eu não estava sentindo Deus Quando estava fazendo essa música não, irmão Eu estava clamando que eu não sentia mais a presença Eu não quero mais viver longe da tua presença Meu Senhor, meu Senhor, hoje quero voltar De quando eu era feliz Sentia a tua presença Sentia a tua presença Sentia a tua presença Caminhava ali no seu jardim Mas me perdi, Senhor No caminhar Tentei andar Me molha, me molha, me molha, me ensina Me lava Me lava A glória Na segunda casa Deus A glória A glória Me molha, me lava Me ensina Me inspira Deus 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 Me lava Me lava Me lava Sabe o que aconteceu? Eu comecei a entender as coisas que eu tinha feito Você saiu com a mulher do outro Que era seu amigo Você é adultério Como se as escamas tivessem caído dos meus olhos Eu olhei E tinha uma pedra de maconha Eu tinha droga Eu tinha bebida Eu tinha Eu comecei a enxergar E sabe o que eu fiz? Foi para o chuveiro Ele deu o chuveiro Me molha Me lava Me ensina E comecei a esfregar Esfregar Deus me tira desse pecado Me tira dessa desgraça Eu não quero mais essa vida Eu não quero Se você for sincero com Deus Ele vai fazer um milagre na sua vida também Ha, 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 ha Yeah É É Eu comecei a buscar Buscar, buscar, buscar Buscar Consegui ficar já Duas semaninhas em pé Glória Não, depois de quinze dias Caia de novo Mas ele arrependia Oh Senhor Não, não, não Não posso Ficava mais três semaninhas Caí Levanta e caí De repente eu falei Se eu ficar levantando e caindo Eu não vou chegar a lugar nenhum Porque quem levanta e cai Não chega a lugar nenhum Nunca, nunca vi aquilo que Deus tem para fazer na sua vida Então eu peguei a Bíblia E comecei a ler Lê, 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 lê Quando eu cheguei na vontade Na metade da Bíblia Deu vontade de fumar de novo Maconha Eu fumei E continuei lendo Doidão Sabe por quê? Às vezes a gente espera A gente ficar santinho Para ler a palavra Para jejuar e para orar Deus quer que você chegue A gente dele e diga Senhor, eu estou doidaço Me ajuda aí Eu não tenho força Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso Deus da força E aí ele vai com as mãos poderosas E ele diz A palavra é linda Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou o seu filho Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha Vida eterna Fica de pé Esse testemunho não tem fim não Então senta de novo Quem quer ir embora Diga amém Pode mais um pouquinho Diga aleluia E o Dedef acabou de falar aqui Nós estamos gravando O DVD do testemunho hoje Amém Gente, eu vou falar um negócio Para vocês aproveitarem O momento da descontração Aqui do corte Tem só 297 DVDs Porque eu não consegui mais não Depois que terminar Eu vou ali para Tenda da vitória Tenda da benção Mas não precisa ir lá correndo agora não Mas só tem 297 Que eu dei 3 Acabou Essa parte a gente corta Então vamos voltar Aleluia Aleluia E aí eu recebi um recado do Jota Quest Assim ó Nós vamos parar Nós vamos parar Seis meses de tocar Não vamos fazer show mais Meu Deus Como é que nós vamos fazer Seis meses Sem trabalhar Mas já recebi logo o contato De uma banda de Axé Lá de Belo Horizonte Chamada Jamil De Salvador Chamada Jamil e uma noite Quem conhece o Jamil e uma noite Isso Bão também E quando eu cheguei lá Eu já estava diferente Eu olhei para aquelas pessoas E falei Eu preciso falar Aquilo que Deus fez na minha vida Para essas pessoas aqui Porque eu comecei a buscar Deus Eu comecei a orar Eu comecei a jejuar Eu comecei a ler a palavra Eu comecei a dizer Senhor Não permita Deus Não permita Que eu caia de novo Eu não quero Eu quero ficar na tua presença Aquelas pessoas lá na Bahia falavam Esse menino está diferente Tales A gente te via Um dia a gente te viu no show do Jota Quest Um deles contando No meio do show você saiu do palco e desceu Eu nem lembro disso Agora você vem falar para mim de Jesus De Bíblia Eu peguei meu companheiro de quarto De jeito E falei com ele assim Jesus está fazendo algo maravilhoso na minha vida Você quer? Eu quero Eu falei O Deus que está mudando a minha história Pode mudar a sua história também Aquele doidão Perdidaço Louco Recebeu um toque de Deus E a partir daquele toque de Deus Na minha vida Com sinceridade No coração Que eu disse para ele Senhor não quero mais Depois daquele toque Na minha vida Nunca mais foi a mesma Eu fiz Dois carnavais lá em Salvador Ainda fiquei dois anos Tocando com Jamil Buscando Orando Me preparando E um dia Deus falou assim No meu coração Agora eu quero que você saia daí E vai viver para mim Louvar As igrejas Cantar para mim Eu falei Deus Mas eu vou ficar pobre Como é que eu vou? Aqui chega Na quarta-feira Eu recebo meus quatro cachezinhos Faço meu carnavalzinho Volto com meu carro zero no bolso E agora Jesus? Eu falei Deus Vamos fazer o seguinte Eu continuo aqui Te servindo Eu não vou pecar mais não Mas o Espírito Santo falou não Eu quero que você saia daí Eu resisti 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 Porque o meu coração dizia assim Sai E vai servir a Deus Porque eu já estava vivendo em Deus Mas existia algo em mim que dizia assim Se você sair Você vai ficar pobre Vai ser humilhado Vai ficar a pé na rua E o povo vai ficar apontando para você E falando É, você não era aquele Era isso que me afastava de Deus Era isso que me afastava da bênção de Deus Mas um dia eu estava Correndo na rua lá em Salvador Já buscando a Deus Mas eu queria sair O Espírito Santo falando Falando, falando, falando Sai, sai, sai Você tem que sair Você tem que sair Eu quero te usar 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 Eu disse Deus Então tá bom Eu saio Mas se eu ficar pobre Você vai ver Não posso ficar humilhado não Olha a minha situação Deus falou comigo Você pode até não entender agora Mas o que eu tenho pra você Meu filho É muito maior Do que essas migalhas Que você acha Que você tem aí Eu falei Deus, então tira esse prazer Meu que eu sinto Que tá lá no palco Que eu tô gostando também De chegar lá no axé De olhar Eu tô gostando um pouquinho Daquilo ali Tira esse prazer Do meu coração Arranca isso de mim E fui orando Orando, orando Buscando Um dia eu cheguei no show Olhei pro povo E falei Nossa Esse povo está precisando De Jesus Porque Deus começou A mudar o meu coração Posso dizer uma coisa Pra você, irmão? Seja sincero Nas suas orações Com Deus Quando você chegar Diante de Deus Pra orar Se você estiver cansado E com preguiça Chega assim Senhor, eu vim aqui Dizer pro Senhor Que eu estou cansado E estou com preguiça E por isso não vou orar Eu sei que o Senhor é grande O Senhor é maravilhoso E eu te amo Mas não fica ali, sabe? Senhor Maravilhoso O teu nome é Irmão, Deus olha pra você E fala Hipócrita Seja verdadeiro Com o Espírito Santo, irmão Senhor, quando eu olho Aquele decote Dá vontade de entrar lá dentro Então não deixe ele aparecer Na minha frente Tome e tira da rota Vou me encher De uma coisa tão gostosa Que eu olho e digo assim Eu não vou trocar isso Pelo Espírito Santo Jamais Sinceridade com o Espírito Santo Aí ele começa Eu estava no quarto No hotel Tem no chuveiro Eu falei Acho que eu vou pedir pra sair Se você sair Você vai ficar pobre Eu estava no chuveiro Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus Deus falou comigo Deus falou comigo assim Meu filho Você não precisa de dinheiro Você não precisa de carros Você não precisa de casa Você não precisa de nada Você precisa de mim Buscar primeiro o reino de Deus É a sua justiça E o resto Vem 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 Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso Aí Deus me mostrou Que eu precisava dele Aí eu Tive uma confusãozinha Lá na banda Num dia no show Uma discussãozinha Que não tinha nada a ver Com nada Mas aconteceu uma situação Que não justificava sair E eu falei Deus Eu acho que essa é a situação Peguei o telefone Liguei pra Daniela Cadê a Daniela? Tá lá dentro Amor Acho que eu vou sair da banda Que Deus tá falando pra sair Aí ela Amor Pode sair Vai ser uma benta Eu falei Amor Mas pode sair Significa que Aquelas viagens Aqueles Vai ficar tudo no estreito E quando ela começou Nós começamos a nos relacionar Eu tava no Alta Tudo posso em mim mesmo E agora eu vou chegar E falar que eu vou sair E ela falou Eu te ajudo Então eu falei Uai 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 Não quer dizer que tá tudo bonito Eu falei Deus, mas O custo de vida é muito alto Vai faltar O tanto que eu devo Essas coisas que eu comprei Cartão É loucura Você confia Você confia Ou não confia Sabe o que eu fiz Irmão? Me joguei Me joguei Me joguei Aí apareceram os anjos de Deus Pra me ajudar Sabe depois Eu queria pegar esse DVD Eu queria pegar esse DVD A capinha dele O dia que chegou meu CD lá Eu larguei tudo Eu larguei tudo Sair Passei algumas dificuldades Sim Porque o custo de vida é alto E eu saí no meio do barco Tinha alguns compromissos Pra cumprir ainda E eu passei três meses Assim Que eu falava Deus Agora que eu larguei tudo As pessoas da família Você não tem mais aquele Aquele arde Agora eu sou Não sei ninguém Aqui na minha cidade No interior Mas buscando a Deus Nessa altura do campeonato Meu coração já não estava mais Nas coisas do mundo Ele estava em Deus Porque quando você Se coloca com sinceridade Na presença do Espírito Santo Ele assume as rédeas Da sua história Esses dias eu Fui receber uma informação Que nós estamos chegando A quase 100 mil cópias Do meu CD E eu não estou menosprezando O que eu vivi não Mas eu ficava lá atrás Vestidinho de preto Fazendo um back vocal Legal Foi uma porta pra mim Mas Deus falou Filha É isso que eu tenho pra você Esses dias eu fui falar Na igreja E eu falei E botou minha cara preta Bem grandona Aqui Sabe o que eu aprendi Com o estudo? Nada que você Possa alcançar Nada que você Possa ter Nenhum prazer Que você possa viver Nenhum lugar Que você possa chegar Nada que você tenha Se compara A um instante Com Ele Diga pro seu irmão Se nem toda a riqueza De tudo que há Se compara A um instante Com Ele Essa é A história do Tales Mas é a história Do Alex A história do André A história do João A história da Maria A história É um momento da nossa vida Nós falamos assim Mas se eu soltar isso Mas se eu largar isso Eu vou perder Deus te diz Solta que você não vai perder O que eu tenho pra você É a plenitude da promessa Que eu fiz na sua vida Um dia E isso ninguém pode roubar Isso ninguém pode roubar E hoje irmão Eu não sou um cara Que negocia a benção de Deus Eu sou cheio de Deus Porque eu busco a Deus E eu ando com Ele E ando o dia inteiro com Ele E agarrado nele Junto, 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 junto Não pode vacilar Quantos querem ser cheios Do Espírito Santo Diga aleluia Quantos querem deixar Aquilo que te impede De ser completamente De Deus Fica de pé Fica de pé A palavra de Deus diz assim Que os olhos do Senhor Estão por toda a terra Para fazer-se forte Com aqueles Cujo coração É totalmente dele Levanta sua mão E diga Meu coração É totalmente De Deus Diga de novo Meu coração É totalmente De Deus Eu queria que você desse a mão Para o pessoal que está aí do seu lado Todo mundo Todo mundo de mão dada Eu sinto falta Na sua voz Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Pai, eu sei que não mereço ir mais Eu não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Levanta suas mãos pra ele Canta o mais forte que você puder Vou com seu irmão Canta Eu vou Eu quero Eu quero Na casa E repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Eu sinto falta na sua voz, Senhor Canta pra ele Diga, vai Eu sinto falta Me chamando pra entrar Fala que tem saudade dele, irmão Diz pra ele, diz Eu sinto falta na sua voz Eu sinto tanta saudade De caminhar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Foi isso que eu disse pra ele Pai, eu sei que eu não mereço Eu sei que eu tô longe Mas eu não tenho pra onde ir Pra onde é que eu vou? Pai, eu sei que eu tô longe Pai, eu sei que eu não mereço mais Eu não tenho pra onde ir Fala que tem saudade dele Fala que tem saudade dele Ele é bem forte Diz De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou voltar pra casa Eu vou voltar pra casa do pai Levante as mãos e cante comigo Eu vou voltar pra casa do meu pai Eu vou voltar pra casa do meu pai Me repousar tranquilo Nos braços do meu pai Do meu pai Pai, eu sei que eu não mereço mais Mas pra onde é que eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna Mas não tenho pra onde ir E você que tá perdido E você que tá perdido Fala que tá com saudade dele Deixa ele ouvir Vai, diz De conversar contigo Saudades do meu amigo Saudades do meu amigo Saudades do meu amigo Eu vou voltar pra casa do pai Eu vou voltar pra casa do pai Oh, 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 oh Tchau, tchau.